Agora sim, vamos dar início aos nossos trombos de cálculo. Para aqueles que querem fazer a digestão da comida que comeram, vai haver música para dança. Espero todos que gostem. E que certamente vão gostar, porque a nossa amiga Hermano tem sempre bela música para dançar. Por isso, para nós, para vós, Hermano Silva. Boa noite, doutores. Cachamos outra vez. Está tudo bem? Vamos ter uns palminhos. Vamos lá, doutores. Espero que vocês querem comida um bocadinho. Vamos! Querida mãe, o tempo passa e não volta mais. Mas a quem diga que a vida sempre foi assim. Eu dava tudo para poder voltar atrás. Para poder, minha mãe, ao pé de mim. Querida mãe, o tempo passa e não volta mais. Mesmo só marca no meu coração. E não morreu quando me levava. Querida mãe, pela sua mão. Ai, o que desejo, minha mãe, ai que desejo. Desde um droguinho, desde a sopa de peixão. Acompanhar este prato e no beijo. Oh, minha mãe, excluindo a detenção. E a noitinha quando meu pai chegava. Tudo com o vento de dentro e brilharia. Oh, minha mãe, são coisas que não se apagam. Só coisas lindas que fiquem no coração. Vira! Oh! Música A CIDADE NO BRASIL 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 Ela é bem portuguesa ou é floriana Já não posso, já não posso mais Ando louco, louco de amor Conto as horas do mar, vão onde vais Sonho com os teus lábios cheios de sabor Já não posso, já não posso mais Ando louco, louco de amor Conto as horas, quanto te adoras Quero os teus beijos, pretendo de amor Amazoniana Amor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL BASIL GROUP BASIL BASIL UNAS MORIjes R Victory A CIDADE NO BRASIL BASIL E no paro vai ver os corpos na arena Mas as doces são as magraianas Os goiários e dizem para as tritanas E as tonórias só mais claras do papel branca São os alegros muito fritos, muito brancas Onde vai o português a bonita Volta atrás e votar a canção E essa capa com a cita da prata E a hora que mata o meu coração E o sorriso que flui em canta A vida aquece a minha ilusão Assim, ei! Todos sabemos lá de tudo o mar Sorriso aberto, o sol do manhã Lá está cantando por entusias Com cigarras e brancas Dois o domínio para se acertar Alguns marinhos para se molhar Olhos mais verdes do campo que é seu Olhos no campo que ela nasceu Morena, oh morenita Cada dia está sempre mais bonita Morena, oh morenita Namoramos com pés, vida e acredita Oh morena, oh morenita O sol do manhã Lá está cantando por entusias Com cigarras e brancas e brancas Dois o domínio para se acertar Alguns marinhos para se acertar Olhos mais verdes do campo que é seu Foi no campo que ela nasceu Como é? Morena, oh morenita Cada dia está sempre mais bonita Morena, oh morenita Namoramos com pés, vida e acredita Oh morena, oh morenita Cada dia está mais bonita Oh morena, oh morenita Namoramos com pés, vida e acredita Vino! Eu tenho dois amores E nada são iguais Mesmo não tenho a surpresa Do qual é gosto mais Mesmo não tenho a surpresa Do qual é gosto mais Eu tenho dois amores E nada são iguais Uma glória com texto Entre nós uma matura Fora que desapareço Muita minha loucura Mesmo não tenho a surpresa Mesmo não tenho a surpresa Mesmo não tenho a surpresa Do qual é gosto mais Eu tenho dois amores Eu tenho dois amores E nada são iguais Mesmo não tenho a surpresa Do qual é gosto mais Mesmo não tenho a surpresa Amém. Amém. Muito obrigada, muito obrigada. Agora vamos abaixar as coisas um bocadinho que então vamos descansar um bocadinho. Vamos lá. Vem cá. Eu já sofri, até chorei. Eu já sofri, até chorei. Só assim, não sei, me nunca. Mas eu não fiz tudo o que eu fiz, eu não sei. Amém. Não sei. Quero ver que meu amor não entendo em mim Eu confundi que tenho alguém para amar Agora eu posso dizer o adeus, Senhor e Deus Vou ser que o amor toma conta do meu coração Eu nunca mais quero entrar Na vida ou no que falassem Sei que esse amor virá com o meu coração De tudo me esquecer Quero ver que meu amor não entendo em mim Eu confundi que tenho alguém para amar Agora eu posso dizer o adeus, Senhor e Deus Pois sei que o amor toma conta do meu coração Eu nunca mais quero lembrar Daqui, lupi, sonhei Sei que agora vai encontrar Daqui, lupi, sonhei Quero ver que meu amor não entendo em mim Eu confundi que tenho alguém para amar Agora eu posso dizer o adeus, Senhor e Deus Pois sei que o amor toma conta do meu coração Eu quero ver que meu amor não entendo em mim Quero ver que meu amor não entendo em mim Eu confundi que tenho alguém para amar Você Eu confundi que meu amor não entendo em mim Eu confundi que meu amor não entendo em mim Você É bom, galera Isso é o time, isso é o time Isso é o time É o teu, meu amor, ter um dia E depois, sem querer, te ganhei Não pensei que o amor existia E também por ti chorarei Mas tudo passa, tudo passará E nada fica, nada ficará Só se encontra a felicidade Quando sempre o coração La, 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 la La, 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 la Voltarei a mim a confiar Hoje eu sei que eu não vou mais chorar Se em mim já não há alegria E esperança me ensina a gritar Mas tudo passa, tudo passará Que nada fica, nada ficará Só se encontrar a felicidade Quando se entrega o coração Sem... La, 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 la 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 Só se encontrar Quando se visitar Quando você entrega o coração Para a frente e mais dois para trás 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 Com os cabelos longos Para a frente e mais dois para trás E aí 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 Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui E aí 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 A CIDADE NO BRASIL